Se eu quiser beber, eu bebo O papo que eu consigo Gosto logo no meu frio Eu vou usando o amor Mas também me peço a ele Um dia onde eu me roubo Pois tenho fé no meu amigo Eu só posso te chamar Com quem me faz telefonar Com um vampiro no seu É o homem e a mulher O meu inglês já é nada Eu não estou falando dele Eu tenho olhos e amigos de fato Graças a Deus, muito graças a Deus De cheiro Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse tomado Pra falar de uma alheia Mas amigos, sinceramente Na vida, Deus é mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando Aplausos Você no pé de um papel Essa canção de chamego Com quem faz canfuné Com o meu filho no seco É o nome e a mulher O meu linguagem é nato Eu não estou falando negro O meu linguagem é muito forte Que os lugares sempre chegam Os dois tão caindo Nunca te vou seguir a ver Nem que eu te vejo mais Não vou falar de vida feia Mas amigos, sinceramente Na vida, coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga ceia 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 O que é a minha vida? Sou um dia que tem barriga-se Muito obrigado! Maravilha! É isso aqui, tá?